Vamo-nos! 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 Quebra! Quebra! Mexe! Dança! Sem parar! Quebra! Mexe! Dança! Sem parar Tá na hora, é agora, quero ver você quebrar Nessa onda do futuro, quero ver você dançar Vem, vem pra cá Olha só essa levada que parece convidar Se você não vem agora, não vou poder esperar Vem, vem dançar Quebra, me, 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 mexe Dança, sem parar Quebra, me, 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 mexe Dança, sem parar Vem, vem, me, 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 Quero você Vem me dar, vem me dar, dengo, dengo Vem me dar, vem me dar, dengo, dengo Quero você